Os Estados Unidos vão iniciar uma negociação com o Brasil em relação à sobretaxa imposta pelo governo americano às importações de aço e alumínio. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Estou vendo agora uma declaração feita pela Casa Branca de que o Brasil é um dos países com quem começarão as negociações visando a eventual exceções às tarifas sobre importação de aço e alumínio. As novas tarifas, mensagem da Casa Branca, não se aplicarão enquanto estivermos conversando sobre o tema. Este é um tema sensível ao Brasil. Das 15 milhões de toneladas de aço exportadas pelo país no ano passado, 35% foram para o mercado norte-americano, o que gerou mais de 2 bilhões e meio de dólares. Para além desta questão específica, o presidente Michel Temer fez um balanço do governo na área econômica. Inflação e juros baixos foram citados pelo presidente Michel Temer, além da responsabilidade fiscal como a lei que criou um teto para os gastos públicos. Quando iniciamos o governo, a economia encolhia fortemente, o desemprego galopava e as políticas públicas, em razão disso, estavam seriamente ameaçadas. Sequer o tamanho do déficit público era conhecido. A partir daí também estabelecemos o chamado teto dos gastos públicos, na convicção, na certeza, na afirmação mais trivial de que só devemos gastar aquilo que se arrecada. O ministro da Fazenda foi na mesma linha e citou dados da recuperação econômica do país. Os investimentos em máquinas e equipamentos aumentaram 24% na comparação do segundo semestre em relação ao primeiro semestre do ano passado. E o consumo das famílias de bens duráveis, como veículos, por exemplo, subiu 17,6% no mesmo período. Nós temos aí uma demonstração da confiança de empresários e famílias. E também um indicador importante de que não estamos num crescimento de ciclo curto. Aquilo, falando aqui uma linguagem um pouco mais, digamos, comunicativa, é aquilo que se chama muitas vezes do voo de pato, presidente. A economia que decola e volta. Não, nós estamos agora vivendo um ciclo mais longo de crescimento devido ao fato de que isso está sendo sustentado por aumento de investimentos e aumento de consumo de duráveis e principalmente por ganho de produtividade.